Eu não tô nem acreditando, Bahia, que depois de mais de dois anos, finalmente, eu tô vindo no show do Baiana Assistem. Será que a galera lá dentro tá animada também? Bora! Deusa do Love, volume 1, é o nome do EP que Larissa Luz lançou em 2022, cujo show abriu a noite no Centro de Convenções de Salvador. Larissa, é teu primeiro show após esse período todo, pandêmico, de isolamento social, como é que foi a sensação de fazer esse show e esse retorno, esse contato com o público? Primeiro show, uau, acho que eu deixei um pedaço ali de mim porque eu explodi de uma forma, eu costumo ser muito intensa, mas acho que hoje eu fui especialmente intensa porque tinha muita coisa acumulada. A gente vai fazer shows agora com esse novo show, trazendo esse EP, vamos fazer um volume idoso desse EP, que também já tem as músicas, já tem coisas, a gente tá já encaminhando pra fazer. Fazer show agora, né? Matar a saudade do palco, pelo amor de Deus, não aguento mais, gente. Quero abraçar todas essas pessoas que estão ali, que vêem a gente do lado de lá, abraçar energeticamente. Depois disso, foi a vez de Pitty subir ao palco com as canções que marcaram a sua carreira. Além, claro, das músicas do mais recente disco, Matriz. É uma sensação maravilhosa e dá aquela energia pra quem não teve carnaval, pra quem não teve São João. Tem uma festa dessa, dá uma alegria encontrar os amigos. É uma sensação de volta à vida, né? É muito bom e tem a sensação de que a gente possivelmente venceu um conflito, né? Um coletivo, humanitário, que foi a pandemia. Então, é um privilégio. Russo e Robertinho, vocês têm noção como a galera tá ansiosa por esse show do Baiana hoje, depois de mais de dois anos, sem poder assistir o Baiana presencialmente? Eu tenho noção, acho que não é a metade de como eu estou hoje, depois de dois anos, sem conseguir tocar assim presencialmente. Eu acho que é isso, a gente se sente muito público. O Baiana parte disso, pergunta e resposta, como a nossa música baiana, samba reggae e tudo mais. Então, é recíproco, né? A gente fica querendo descer, tem o amor patônico, tem todo esse amor de dois anos sem conseguir, fazendo live, fazendo esse tipo de coisa. Então, agora, cruzando junto, vai ser daquele jeito. Cara, hoje a gente tava mais cedo aqui com o Pitty e Larissa falando sobre isso. O que é pra todo mundo é essa volta pro público, essa volta, esse contato que pra gente, a gente ficou, como o Russo falou aí, aprendendo como é que faz as lives, faz não sei o que, bate o papo, mas realmente é isso que move a gente, né? Então, acho que agora tá começando a voltar. Acho que a nossa sociedade talvez seja maior, realmente, do que todo mundo que tá aí. E eu acho que é isso, a gente entender. E sem Salvador hoje, com Larissa, vai ter Margarete hoje aí, tem Vandal, tem Kiko com a gente. É muito importante estar com essas pessoas e ter esse sentido de pensamento junto e tá tocando aqui em Salvador de Lima. Então, o Xexexu foi um disco feito na pandemia, né? A gente dentro de casa, né? Tentando reconstruir, montando o quebra-cabeça. E a gente viu que depois que a gente montou aquele disco, a gente tava tentando ainda decifrar o que era aquela força da natureza. O Xexexu é uma força da natureza, que mostrou pra gente como respeitar os próprios caminhos da natureza e tudo mais. Agora, a gente já entende que consegue montar esse quebra-cabeça. Então, os shows, que a gente chama o Sul-Americano, o show versão brasiliana, é como se estivesse montando mesmo o quebra-cabeça pra gente entender que figura é essa, né? É saudade!